Um tempo atrás eu trouxe um vídeo comentando sobre speedruns que vocês não sabiam que existiam E uma dessas speedruns foram os doodles do Google Basicamente o Google sempre faz alguns doodles Que é modificar a logo do Google por algo mais bonito ou algo até interativo E meio a esses doodles eles já criaram mini jogos ali dentro E a galera, é quase uma regra da internet Existe jogo, vai ter speedrun dele E com os doodles não é diferente Existem categorias ali E tipo muita gente já fez speedruns de vários doodles que são versões ali de minigames Porém o Google lançou recentemente o Google Doodle Champion Island E é um jogo baseado nas Olimpíadas do Japão E vamos comentar sobre ele Porque esse doodle eu acho que é o doodle mais completo que eu já vi sendo feito É basicamente um joguinho de quase uma hora ali dentro do Google E muito bem feito E é claro que a galera não perdeu tempo E já tem muita gente fazendo speedrun dele Ele tá no topo ali no speedrun.com basicamente De players ativos jogando e fazendo speedrun Então vamos comentar dele e falar como os caras já conseguiram até quebrar o jogo Pra zerar ele muito mais rápido ainda Pois é né, vocês sabem como é que funciona o esquema Então a gente começa o vídeo e deixa seu like, se inscreve no canal Puxa o baguinho, você tá aqui do nosso lado E vamos pro vídeo Então né, se você não jogou ainda Talvez você tenha visto ali né A imagenzinha do Duro Que é um jogo baseado nas Olimpíadas E cara, esse jogo ficou muito legal Principalmente se você é um fã de JRPG Esse jogo ele pega totalmente os elementos Dos JRPGs clássicos Que deram início lá em Dragon Quest por exemplo Só que da forma mais atualizada Em 2D pixelado E muito bem feito Cara, o jogo tem tipo NPCs, sadquests, casinhas pra entrar naquele estilo Pokémon mesmo Que você sai invadindo as casinhas Pra conversar com as pessoas Enfim, só que o foco principal do jogo Óbvio, são os jogos Alguns jogos da Olimpíada né Então você tem todo um mapa dele Que é um mapa até grandinho E neste mapa Você vai andando, explorando Né, tem vários caminhos E cada caminho dá em locais Representando um jogo da Olimpíada Então, são 7 no total E você precisa conseguir Os scrollzinhos né Que é tipo a premiação Quando você ganha Ali do adversário E aí quando você consegue os 7 Você zera O jogo da forma principal Então assim Você entra no jogo Aí existem várias modalidades Segue o caminho Tipo, tem Tira o alvo Tem skate Que é maneiro pra caramba Ping pong Tem corrida É muito legal O joguinho é muito bem feito Funciona muito bem É simplesão Mas é muito bem fluidinho E cara Eu achei o jogo muito legal Fiquei bem ali Né, apaixonado nele Que ele é muito bonito Poderia um dia Sei lá Virar um jogo mesmo Cara Porque realmente O cara fizeram um trabalho Muito bom Muito fiel Ao JRPGs aí Que a gente conhece As falinhas Tudo Pra quem tá acostumado aí Sabe já Que eu tô falando né Enfim Mas as speedruns Óbvio Que já começaram E eu falei que assim Se você jogar a primeira vez Esse jogo Sem você fazer a side quest Você vai levar umas meia hora Pra zerar ele Você vai explorar Você vai descobrir O esquema Como é que funciona Enfim E o jogo óbvio Começou com a categoria Ali da N% Que não tinha muitos bugs Nem nada do tipo Que basicamente É você Ir do início ao fim Do jogo Fazendo os minigames Existem categorias diferentes Que você não pode usar o ARP Basicamente quando você começa o jogo Você pode acessar a bússola E você pode teleportar Pra qualquer ponto do mapa Que é na frente ali De onde você começa E faz o desafio Relacionado àquele esporte Então Você pode fazer isso Usando o ARP Começou o jogo Você já começa rapidão Pula o tutorial Pula os cutscenes Animadas Que são bonitas pra caramba Por sinal Você pula aí Você pode ir direto Pros jogos que você quer Você faz isso O mais rápido possível E termina né Então Você consegue fazer Isso Sem teleportar E teleportando São duas categorias diferentes Sem teleportar 9 minutos E teleportando São 8 minutos É pouquinho tempo De diferença né Existem categorias também De você fazer 100% do jogo Em Global Side Quest Todas dele Que leva meia hora Você vê que o joguinho Speedrun é meia hora Então ele é bem grandinho 100% Passa mais ou menos De uma hora Pra você fazer tá As speedruns Começaram mais ou menos Na casa dos 15 minutos E a galera foi otimizando Esse tempo aí Até cair Pros 8 Barra 9 minutos Dependendo Da categoria Porém Como todo speedrun E como o título Do vídeo Tá falando Sim Existem já Categorias Que quebram Totalmente O jogo Primeiro é a categoria Glitched Que você pode fazer Uma espécie de bug Você tem uns procedimentos Que você faz Que você consegue Pular as cutscenes Do jogo Essas cutscenes Por exemplo Quando você vai começar Um esporte Ele mostra uma cutscene Sobre o tema Que é bem animada E depois Você corta Então os caras Conseguiram Fazer Descobrir um glitch Para pular Essas cutscenes E conseguir fazer As coisas Mais rápido Ainda Não dá Uma diferença Absurda No tempo Mas tipo assim Sem bugs É 9 minutos Com o warp Você podendo teleportar Pelo mapa Diretamente Cai para 8 E com esse bug De você pular As cutscenes Ele cai para 7 Os quebradinhos Isso aí Colocando com padrão A primeira colocação Porém Os caras Não satisfeitos Já fizeram algo Mais além De hard core Que é engraçado O que acontece Esse jogo Tudo que você faz Nele Ele é automaticamente Salva no seu navegador Eu joguei um pouco Dele Tipo Dias atrás E quando eu entrei Eu estava no mesmo ponto Tipo Eu acessei pelo navegador Eu estava no mesmo lugar Então ele salva Não sei como ele salva No cache talvez Mas ele salva Ali E você fica naquele ponto Ali exatamente Onde você estava Então o save dele É automático E o que a galera Está fazendo Então Dá para você abrir Várias abas Do seu navegador E o jogo vai salvando O seu progresso Tipo Simultaneamente Olha que maluco Então A galera abre Inicialmente A galera fazia o que? A galera abria Várias abas E aí Começava um esporte Quando ele começava Ali Ele ia fazendo E quando acabava Aquele esporte Ia entrar uma cutscene Só que na hora de entrar A cutscene Ele mudava A aba E já ia para o próximo esporte Para você Tipo Não precisava ficar Assistindo a cutscene E nem bugar ela Nem nada do tipo Então você deixava a cutscene De depois de terminar Um esporte rolando Mudava a aba Ia para o próximo E repetia esse processo Então Você otimizava E ganhava tempo Só que aí Os caras já Avançaram mais um nível ainda O que o primeiro lugar Fez agora? Ele abre Aí Três abas do jogo Tipo Ele abre Três janelas Do navegador Eu acho que ele usa Um plugin Se eu não me engano E com esse plugin Ele consegue Jogar Mexer nessas três abas Ao mesmo tempo Cara Então O cara Ele faz o que? Ele joga Dois esportes Ao mesmo tempo Cara Pois é Por exemplo Ele jogou escalada E o outro Que é um pouco Mais fácil Que é o de tirar O alvo Para você controlar Dois de uma vez E eles acabam Sendo mais fácil Então ele vai e controla E quando acaba Ele vai para a terceira aba Já para jogar o outro Quando por exemplo Também durante Um esporte Que ele está fazendo Uma maratona Ele vai com o mouse Ele vai mexendo No outro jogo Ao mesmo tempo Para já ir teleportando Para o próximo desafio E ganhar mais tempo Então o cara Tipo Transcedeu no nível De basicamente Jogar três jogos Que é o mesmo jogo Ao mesmo tempo E cara Isso daí acabou Otimizando muito Que é possível Agora terminar o jogo Em quatro minutos E uns quebradinhos Quase cinco E assim Os caras Conseguiram fazer O jogo das olimpíadas Que tem mais de uma hora Em cem por cento Uns quarenta minutos Trinta minutos Se você fizer só As partes principais Conseguiram cair Para quinze Inicialmente Depois caiu Para oito Em algumas modalidades Nove Sete E agora Os caras Estão na casa Dos quatro minutos Tudo isso No joguinho Do Google De navegador Olha que insano Pois é Os caras gostam De fazer isso E os caras Quebam qualquer jogo É muito engraçado Eu curto ver As speedruns Curto um pouco mais As speedruns Um pouco mais Usando só o Warp E o N% Mas em geral É interessante ver Como os caras Já estão descobrindo Os bagulhos do jogo E tipo Mó aleatório Enfim Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fico por aqui Grande beijo Grande abraço É nóis E fui E aí E aí E aí E aí E aí